A CIDADE NO BRASIL 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 Constituintes O filme estava sempre preocupado com essa coisa da narrativa No cinema alemão Nós vemos uma outra influência Uma influência Grande das artes plásticas Que vão influenciar O teatro Alemão, o teatro espressionista E o que nós vamos, por exemplo Essa imagem inicial Do filme Que é Todo um ambiente Uma pequena vila Toda cheia de minhas tortas Que tem muito a ver com A pintura Modernista da época Com o cubismo E com outras manifestações Então A pintura As artes plásticas Influenciaram muito Dos realizadores Alemães Aqui a gente pode ver Nesse Na maquiagem dos atores Na falta de Plumbo De retas Ou melhor De ter níveis Esse ambiente Desvolgado Esse ambiente um pouco Você dificilmente encontra Linhas horizontais e verticais Quer dizer Tudo tem uma Uma certa Composição Muito próxima A pintura Que era feita na época Então o cubismo O próprio expressionismo A pintura expressionista Mais pra frente O surrealismo As coragens As coragens Vão estar presentes Nesses filmes E ele Em determinado momento Vai Utilizar A questão da Vila Do passeio Note que As casas São todas Portas São todas O cenário É construído Através de uma pintura Quer dizer Então Essa influência Aqui no quarto Também É bem marcante Então Essa influência Ele vai absorver Primeiro No que diz respeito A essa Iluminação dramática Que ele vai usar E em determinado momento Ele vai carregar Tanto nas cores Como aqui E a gente vê Essa paisagem Que parece Muito mais Um sonho Do que De uma realidade Então Note Para quem não viu o filme No final do filme Nós vamos ver Uma sequência Que ele remete A esse Universo Pictórico Em parte Já falei Que é uma influência Específica Do Orson Well Mas também Uma influência Em todo o sistema Americano Principalmente O sistema B Americano Uma série De técnicos Atores Diretores Roteiristas Fugiram da Europa Fugiram da Alemanha Em função da ascensão Do nazismo E vão buscar E com o surgimento Da guerra Da guerra Vão se mudar Para os Estados Unidos E vão construir Carreiras sólidas Lá Então Nessa influência Germânica A gente pode notar O tempo todo Nos filmes Do Orson Welles E No filme de hoje Também Eu havia comentado Na produção Que ele tinha uma série De A gente está discutindo Uma série de processos Uma série de dispositivos Técnicas Que ele usa Com uma certa Elegância E também Com uma certa Recorrência A gente discutiu A questão Da elipse O uso das elipses De você Lidar Você Escorrer aquilo Que você não vai Exibir para o seu espectador Você dá um salto Temporal Que é uma coisa Extremamente importante Nos dois primeiros filmes Em parte Em função da narrativa Das histórias Que eles contam Quer dizer O cidadão guia É uma narrativa Totalmente Não-Inear Que o passado E o presente Vão se mescando O tempo todo Então O uso das elipses Vai ser importante No filme seguinte No Soberba Também o uso Das elipses É importante Porque é uma história Ele conta a história De uma família Ao longo De um tempo Muito grande Então ele tem que Cortar isso Dentro das O tempo limitado Que ele tem No filme anterior Então Isso está muito presente Nos primeiros filmes Menos no segundo E talvez menos Nesse Porque foram filmes Que foram Extremamente mutilados No processo de edição Como eu havia Então Havia comentado com vocês O Orson Welles Ele vai perdendo Privilégios Num primeiro momento Ele recebe Um enorme privilégio Dentro do sistema americano Que é a possibilidade De ter total controle Sobre o filme Coisa que não existia Coisa que não aconteceu Normalmente O diretor do filme Era um funcionário Como o outro Qualquer Então ele dirigia o filme Que o filme Que o filme Era todo pensado Porque o produtor Era o produtor No cinema americano Era o grande Realizador O processo O diretor era contratado Dirigia as cenas E depois terminava O filme saia Não era mais Responsável Com a responsabilidade dele O produtor entregava Para uma equipe de edição E a equipe de edição Decidia como o filme Ia terminar Como o filme ia ser montado Como as partes do filme Iam ser juntadas No primeiro filme No Slalom Kane Ele teve total controle Sobre isso E Ele deveria fazer Um segundo filme Só que ele não conseguiu Fazer o prazo De dois anos Então o contrato dele Encerrou E quando ele vai fazer O Soberma O segundo filme Que nós vimos Ele já teve que Redegostear o contrato Ele já perdeu Essa possibilidade De ter o controle Final do filme Então o Soberma Foi totalmente Lutilado O Soberma Foi editado A revelia Do Orson Welles O terceiro filme Do Estranho É um filme Que tem Pretenções Mais modestas E é um dos filmes Menos Queridos Pelo próprio Orson Welles Que é um filme Que ele faz Que ele diz Que foi feito Ali Num momento Para ele Não tem Uma relevância Tão grande Embora tenha Enormes paridades Quer dizer Ele é mais modesto É um filme Mais modesto Nesse sentido Ele é um filme Que de certa forma Ele tenta mostrar Que a acusação De grande eloquência De excesso De pompa Que os filmes anteriores De complexidade Que os filmes anteriores tinham O soberbo Ele é um filme No Estranho Ele tenta mostrar Que ele consegue Fazer Algo Mais paratável E foi um dos poucos filmes Que fez Deu retorno financeiro Quando foi lançado Dentro dos dois primeiros Mas A gente viu Que em alguns momentos Menores Em outros momentos Não tão frequentes No terceiro filme Estranho O uso de plano-sequência Está sempre presente Então Orson Hells Evita Usar O campo Contra campo Que a gente discutiu E trabalha muito Com a questão do plano-sequência No plano-sequência Quer dizer Quando você Se propõe A filmar Toda Uma Uma Seda Todo o acontecimento Sem desligar a câmera Isso gera Uma complexidade maior Porque as pessoas Não podem errar O ator Não pode gaguejar Não pode tropeçar Por sinal Você tem que refilmar tudo Você tem que refazer Todo o filme E também Do ponto de vista Da edição É um complicador Porque Imagine o seguinte Que você tem Como uma sequência Normalmente É Realizada em cómic O exemplo Nosso típico Quer dizer Um casal Na mesa Então Jantando Em um jantar romântico Então eu Filmo Um plano Em que aparecem os dois Na mesa Um plano médio Um plano geral Depois Eu Filmo Só a moça Depois Eu Filmo Só o rapaz E Entrega Para o editor Aí o editor Vai escolher o momento Que ele vai usar o plano geral O plano da moça Ou o plano do rapaz Isso facilita algumas coisas Porque Se de repente Você quer usar o plano da moça Mas Aí você descobre Que por alguma coisa A moça Na medida que ela Fala uma frase importante Está aparecendo A comida no dedo De uma motratriz Ixi Agora não posso usar esse plano Então o que você faz? Em vez de usar o plano da moça Você pode escolher Contar o plano geral Ou botar a reação Do rapaz Ao que a moça Está falando Então você consegue escolher Os trechos Que são mais Interessantes E mais Você tem o controle Do tempo Por exemplo Se você quiser Diratar o tempo Você pode fazer com que Essa ação Que podia durar Dois minutos Você pode fazer com que Ela diminui Três, quatro minutos Dependendo de como você faz Essa montagem E você pode diminuir também Aquela ação Que você faz em Dois minutos Originalmente Você pode fazer Eliminando as partes Ali no meio Fazer com que ela fique vinte Fique com um minuto Então você tem um poder Maior de controle Quando você faz um plano sequência Você não tem mais isso A câmera ligou A câmera terminou Você filmou todo o casal Que pode estar Ali na mesa Então se deu algum erro Você não percebeu na hora Você não tem um mundo Que mexer com isso Depois da edição Então é uma coisa Mais afiscada Não é quando as pessoas Estão começando A fazer cinema O sonho Num primeiro momento É fazer um grande Plano sequência Que é afiscado É afiscado Porque pode não dar certo E aí você fica Sem Para algum Escapar O que o Orson Williams fazia Quer dizer E o plano sequência Às vezes é muito mais Do que você deixar A câmera parada Ali Em filmos dois Isso é uma coisa Meio pergunto Seria até perniciosa O que o Orson Williams faz É Enquanto ele não corta A câmera Ele faz com que Ou a câmera se movimente Ou Os atores se movimente Os atores saem Ou então Uma mistura dos dois Por exemplo Nessa cena do nosso Jantar A câmera Pode começar Com o rosto do ator Afastar Mostra a mesa Depois ele vai Para o rosto da moça Dá a volta Sobe Desce Você pode Conflamentar a câmera Ou você pode Deixar a câmera E os atores Se deslocam Por exemplo Está lá o rapaz A moça De repente O rapaz Sai E vai até o fundo Abrir uma janela Abrir a cortina Porque tem uma rua bonita E volta Então Ele usa Dessa Quando ele trabalha No plano sequência A sequência Dizia que normalmente Ou ele trabalha Muito com o movimento Da câmera Ou trabalha muito Também com o movimento Dos atores Outra coisa Que ele usa Muito É O quadro Desequilibrado Quer dizer Ele não tem Essa preocupação De você filmar Os atores As ações Com a câmera Mais ou menos Dessa altura E filmar Elas de frente Quer dizer Filmar os atores De frente Normalmente Tem que ver a câmera Lástica Que é o chamado Contra Pronger Ou então A câmera alta Pronger Ou então A câmera Em vez de estar Estar filmando Com um nível Ela está Torta Existe um desequilíbrio Que lê um pouco Nessa situação Lê uma versão Da sombra Nós falamos Que é uma presença Também Aqui de novo Que é algo Que ele vai trabalhar Nos filmes De ele Que aí É o que se chama De erítice De conteúdo Você não está Mostrando a ação Você mostra a ação De uma maneira indireta Você evita Mostrar a ação Como ela estava acontecendo Naquele momento Você mostra Através Ou das sombras Ou do som É uma coisa Que ele usa também Então Esses são alguns Dos recursos Que ele usa Muito nos primeiros Os dois primeiros Menos no terceiro Mas eles estão lá Também E o que vai acontecer No filme de hoje O filme de Em 1942 Eu acho Em 1942 Em 1942 Ele casa-se Com Rita Hayward Que era uma grande Que era uma atriz Em ascensão Que depois Tem um símbolo sensual E em 1944 Em 1944 Ele tem um filho E essa Rita Hayward Se torna a grande atriz No estúdio Que é a Colômbia Pictures Que era controlada Pelo Harry Pong Que era o executivo-chefe Então a Rita Hayward É um grande nome Nesse estúdio E ela faz um filme Em 1946 Chamando Gilda Que ele se torna Um grande símbolo Já tinha feito muito sucesso Em musicais Anteriores Que ela fez com o Fred Astaire O Jenny Kang Então que ela cantava E dançava Então inicialmente Era uma grande bailarina Também cantava Ela começa a fazer um sucesso Dessa maneira E no Gilda Ela vira um símbolo sexual mundial Que você estoura Todos os homens sonhavam Com Gilda Tem uma Que eu vou mostrar para vocês Os dois textinhos Do Gilda Que ela tem uma 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 sequência Que ela dança E faz um striptease O striptease dela é Ela tira uma luva Nossa Isso já Causa Uma comoção Mundial E só o fato de você Sugerir um filme Que existe algo Como striptease As mulheres se desnudando Já criava Uma expectativa enorme Em 1946 Então ela é Esse grande símbolo sexual O filme que nós vimos Anteriormente Era de 1946 O estrangho E o que vai acontecer O Orson Welles Deixa a carreira cinematográfica E vai Voltar a trabalhar com o teatro Com o O grupo de teatro dele O Mercury Theater E eles resolvem Fazer um musical Uma adaptação No livro de O Inverno Volta ao Mundo em 80 dias Com música do Cole Porter Tudo pra dar certo Musical Músicas do Cole Porter Fazer um grande sucesso Na época E Um dos sujeitos Que deveria Produzir Essa peça Junto com ele Desistiu E era um musical Muito grande Inroquente A volta ao mundo em 80 dias Imagine O que ele deveria ter De cenários De atores Ele botou muito dinheiro No bolso dele Nossa produção E não deu muito certo O musical Em um determinado momento Quando eles estão em Boston Eles vão apresentar o musical em Boston E Ele não consegue liberar os figuinos que estavam presos na estação de trem Quer dizer Ele tinha que pagar O deslocamento dos figuinos Ele não tinha dinheiro Acabou o dinheiro E aí Ele pensava que 55 mil dólares Era muito dinheiro Na época E ele liga então Para o Harry Com Que era esse diretor da Columbia E o convence o Harry Com A fazer um filme Ele fala Se você me mandar Em duas Mandar agora 55 mil Eu vou fazer um filme Que vai ser um grande sucesso Baseado num livro Você Segundo a lenda Lógico Existem pessoas Que estão aqui no início Não aconteceu Segundo a lenda Era um livro Que ele nem tinha lido E ele viu alguém Tipo aí Lendo do lado Ou o Tito Falou Esse filme Esse livro Vai ser um grande sucesso E convenceu o Harry Com Nem tinha visto Nem tinha lido E aí Duas horas depois Chega o dinheiro E dera Apresenta E ele fica Apresenta a peça E tem que fazer Fica em débito E tem que fazer esse filme E Uma das No início A ideia inicial dele Era fazer um filme B E por que um filme B É uma coisa importante Porque Como eu havia Dito O cinema Quem controlava Todos eram os produtores Então Os diretores tinham só um contato E o nível de poder deles Sobre a produção Era pequeno A não ser Que você fosse o próprio Produtor do filme Diretores como o John Ford Depois de uma carreira Muito longa Conseguiam ser os produtores Do próprio filme Então os filmes do John Ford Ele era o diretor Mas era o produtor também Então ele tinha o controle Sobre o filme Outros diretores também No caso do Orson Welles Ele ganhou esse direito No primeiro filme Que gerou muitos ciúmes Dentro ali de Hollywood E A gente depois viu Que ele perde esse direito Não consegue mais ter Mas uma outra maneira De você conseguir Ter uma certa liberdade É fazer o filme B Porque o filme B O investimento era pequeno Então Desde que você não Entregasse o filme Se você não entregasse o filme Quer dizer Se você Se não tivesse terminado o filme Os caras pegavam o filme de você Editavam do jeito que eles queriam E exibiam Porque o filme B Era Era lançado em sessão dupla Tipo Pague dois E assista Quer dizer Pague um Assista dois filmes Então O estudo O dinheiro investido Não era muito grande Então Os diretores que trabalhavam Nos filmes B Sofriam menos Com a pressão dos produtores Então isso tinha Maior liberdade Eles tinham um orçamento Muito reduzido Mas maior liberdade E ele vai Então a intenção dele É fazer um filme assim Mas Lógico que na hora Existe a ideia De De repente usar O filme Como veículo De unir O grande Menino terrível Watson Wells E a grande estrela Da Companhia Columbia Que era a Rita Hayward E a Rita Hayward Tinha um interesse também Porque Era reconhecida Como dançarina Com um símbolo sexual Mas De certa forma Ela tinha a intenção De ser reconhecida Como grande atriz Também Então é que ia fazer Um papel Num filme Em que ela pudesse Atuar Não que Gilda Mas vamos ver O senso de Gilda Ela está bem ali Mas quer dizer A coisa do Gramur sexual Ela é muito maior Aqui o filme também Vai acabar Acabar acontecendo Porque Aquilo que é Porque O fato de ela estar Presente no filme Mas talvez seja O grande momento dela Como atriz Embora na época Não tenha aparecido Isso Então o filme Que era para ser Um filme B Inicialmente Eu não me lembro De que o filme De primeira linha Num estúdio secundário A Columbia Não era um grande estúdio Então Era um filme Mas era para ser um filme Com Mais recursos Financeiros De produção E E a lógica Que vão acontecer Os conflitos Inevitáveis Da carreira Dos orçamentos Ele consegue Entregar o filme Dentro do orçamento E dentro Do cronograma Ele não atrasa Ele entrega o filme E era um filme difícil Porque É um filme Todo feito Em locação Não era Que isso Não era comum Porque Os estudos Normalmente gostavam De filmar Dentro dos próprios estudos Que eles tinham Um controle maior Aqui ele vai filmar Em Acapulco Vai filmar em São Francisco Uma ou outra A locação Ele constrói Mas A equipe Se desloca Ele entrega Mas aí O filme Originalmente Era para ter 155 minutos E O Harry Quando vê o filme Ele diz Que ele não entende nada Diz que ele pagaria Mil reais Para quem conseguisse Explicar o filme Para ele E mais Antes de ter visto o filme Ele já ficará armado Porque O Orson Welles Manda O material Que ele está filmando Para a editora Que é uma editora Do estúdio E essa editora Do estúdio Assiste todo o material E fica espantada Que não tem nenhum Close-up Não tem nenhum primeiro plano E você vai fazer um filme Para alterar isso E ele vai fazendo Aí o filme acaba estourando Tanto no prazo Quanto no orçamento Outras coisas que foram comprometidas Ele tinha a intenção De fazer um trabalho Sonoro Meio sofisticado Quer dizer Em que as pessoas De repente O som Tivesse Muito baixo Tão baixo Mas Eu não sei se fosse Talvez algo semelhante A que o Kubrick fez No Ai meu Deus O filme com a Nicole e Kidd Os jogos bem fechados Porque é um filme De olhos bem fechados É um filme que se você Você não pode falar nada Quer dizer O filme tem Na sala de cinema Tem que estar no silêncio Porque Ele é muito econômico No som E a ideia dele Era fazer isso E é lógico Que o filme final Não ficou nada disso Isso tudo foi Mudado No decorrer do filme No decorrer da edição Algumas sequências Que ele havia pensado Para fazer Naquele plano Sequência Por exemplo No início do filme O início do filme Tem uma sequência De uma carroça Do central barco Essa sequência Da carroça Era para ser muito longa E ele criou Imagina se acompanhar Uma carroça Uma cena longa E acompanhar os atores Conversando Então ele criou Um sistema enorme Para fazer tudo Em pleno sequência Na rua Se vocês vão assistir O filme Essa sequência É toda cortadinha Por quê? O que acontece? Você entrega o material Que tem Dez minutos De pleno sequência Aí o montador Fala assim Não Ou o chefe O condutor Fala não Dez minutos É muito tempo Quero que fique Dois minutos O que você faz? Picota 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 Era para ter Um certo tempo Foi todo cortado Então aquilo que era Um plano sequência Deixa de ser um plano sequência Fica uma série de cortes A sequência final Que tem as duas Dois momentos mais famosos De filme Que depois Vocês vão ver que Tem uma série de referências Que é a sequência Na casa Na casa Divertida Na sala de espelhos A sala de espelhos Vai ser Referendada Vai ser copiada Vai ser homenageada Desde o Do filme Do 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 Bruce Lee O ano do dragão Até 007 O óbvio Uma pistola de ouro O diretor brasileiro Walter Rungo Cume Fez Noite Vazia Que fez Eu Te Amo Que fez o filme Da Xuxa Que era Proibiu de ser visto O primeiro filme dele Também ele faz Uma homenagem A essa sequência Dos espelhos No final do filme Que aliás Espelho E reflexão Também É um tema Comum No cinema alemão Expressionista Vocês vão ver Que a sequência Dos espelhos No final Isso é tudo Muito grave E a sequência Que deveria ter 20 minutos Fica com 3 minutos Eu não sei Quer dizer Eu acho Todo mundo Que vê essa sequência No final Fica maravilhado Eu acho Que até hoje Você fala Putz Como foi feito Que coisa maravilhosa E tem 3 minutos Não sei Talvez se fosse 20 minutos Eu ia ficar meio chato Não sei Nunca vai ver Porque esse material Foi perdido Foi queimado Se perdeu Mas a gente não consegue Refazer isso Outra coisa Que ele foi muito criticado É que O grande O grande charme Da Rita Hayward Eram os cabelos Ruivos Que originalmente Não eram ruivos Que era pintor Mas era assim Era ruiva E cabelos longos Encaracolados Que era dançada E os cabelos Que mexiam E A primeira Que a coisa Que eu quero Para o pretendo Mostrar para vocês No filme de Gilda A primeira vez Que ela aparece Ela está de costas Ela vira E os cabelos Parece propaganda De comercial De shampoo O que ele faz? Ele corta os cabelos dela Deixa curtinho E descolore Deixa branco O Harry Cun Quando viu aquilo Ele falou Imagina Se acabou Com a beleza Podemos até discutir Hoje Se realmente Ele tinha motivo Para ficar todo revoltado Eu vou passar para vocês A sequência da Gilda Depois nós vamos ver O filme Vamos ver se Hoje Essas coisas mudaram Mais na época Um depoimento Por exemplo De jornais Que falam absurdo Que você pegou Aquela deusa do sexo E mutilou Então E é criticado Por isso Então o filme Também Tinha 155 minutos Ficou com Uma hora em 20 Então Ele está inserido Dentro desses filmes Que existem Originalmente Provavelmente Tiveram existir Várias Fales no roteiro Por quê? Porque Era uma subliteratura Era um livro De detetive Que vai dar origem Aos filmes B E o que os filmes B Têm de característico Essa iluminação Do preto e branco Que ele já havia Usado com maestria Em filmes Que não eram bem Então Para ele trabalhar Com essa iluminação Do preto e branco Com essa questão De que em determinados momentos Nada é mostrado Quer dizer As coisas estão na penumbra Para ele Isso é confortável Os filmes B Normalmente usavam isso Por falta de dinheiro Porque como eles tinham Menos dinheiro Para Comprar iluminação Ou para trabalhar Nos cenários Eles mantivam as coisas Na penumbra No escuro Então Aquilo que era Uma deficiência Vai ser usado com estilo Uma outra característica Dos filmes B Que ele vai acabar usando Aqui É a questão Do narrador Em off Você tem o narrador O detetive Ou o personagem principal Que vai contando a história Em geral Porque como esses filmes Eram feitos A toque de caixa Você não tinha muito tempo Para trabalhar no roteiro Então você fazia um filme Atrás do outro Então E as vezes Você estava fazendo o filme De repente Deixava de fazer Uma coisa Que era muito importante Para contar a história No filme Aí ficava assim Então precisava ter alguém Para explicar Vários dos filmes B Da época Chamados cinema no ar Esses filmes de detetive Eles eram confusos Então A figura Do 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 locutor Aparece Para Tentar Ajudar As pessoas A entenderem o filme Aqui Ele aparece também Como Como esse Eu não vou dar Muitas dicas A respeito De qual é a história Do filme Porque Primeiro para testar Se vocês acham Realmente o filme confuso Ficou um ano Ficou um ano Sendo editado Ficou um ano Porque as pessoas Não conseguiam Quer dizer O produtor Não estava satisfeito Com o resultado Então ele fica um ano Trabalhando Trabalhando Até que chegue o momento De uma edição Que ele fala Eu vou lançar assim mesmo E o Orson Welles Depois eu vou Ver para vocês Um memorando De nove páginas Eu vou ler alguns trechos Mandando Que ele Manda Argumentos Contra Quer dizer Sugerindo mudanças Em relação àquilo Que estava sendo feito Algumas observações Todo primeiro plano Que nós vamos ver aqui Todo o cross-up Não é Não existia inicialmente No filme Foi feito Pelo próprio Orson Welles Mas feitos Porque ele foi mandado Fazer Não existia inicialmente Outra coisa Que ele detestou E muito A trilha sonora E até Tem umas coisas Que são muito cômicas Que ele fala A respeito da trilha sonora Então é muito legal Depois eu conseguir ler No final Esses trechos Eu acho que é uma coisa Então presta atenção Um pouco na trilha sonora Eu vou chamar atenção Para algum outro momento Que eu preciso prestar atenção Que depois Tem a ver com o texto Que eu vou ler Então o que mais Então é uma história De detetive É uma relação complicada E tem uma outra coisa Da figura Uma terceira característica De cinema no ar Que tem essa iluminação Claro, expulgo Preto e branco Que enaltece as sombras A penumbra Que tem a coisa Do narrador in off Do detetive particular Uma outra característica Desse cinema no ar É a filha fatal Que vai ser No caso A Rita Haywood Que era esposa dele Na época Nessa época Na final da década Na década de 40 Essa coisa das mulheres fatais Fica muito presente No cinema americano E de certa forma Tem uma explicação Até sociológica Sobre isso Durante a segunda guerra Com a ida de muitos homens Por fronte Para a guerra As mulheres Começaram a sair Do lar E começaram a assumir Postos de trabalho Então começaram a trabalhar A indústria Trabalharam nos escritórios E depois Quando a guerra acaba A independência Que essas mulheres Conseguem É muito difícil De você Retirar As mulheres De repente Querem Trabalhar Ter o seu próprio dinheiro Ter carreira E De certa forma A fêmea fatal É uma resposta Dessa sociedade Um pouco Temerosa Desse novo papel Feminino É uma mulher Que Que ela Usa Do seu charme Da sua inteligência Da sua E Leva os homens Para uma Espiral De 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 caos Então Nós vamos ver isso também Nesse filme Que a Rita Hayward Faz esse papel Também Deixa eu ver Então Vou agora tentar Passar os trechinhos Da Rita Hayward Para a gente ver O antes dela Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui eu não estou vendo Se está Tenta Capítulo 5 Mais ou menos Um 17 minutos Então nós vamos ver agora O Gilda Para a gente Conhecer um pouco O Gilda também é um filme no ar Que é um filme muito interessante Porque fala a história De um sujeito Que vai trabalhar Com um grande Corrupto Um dono de um clube Que é um Que é um Que é um Que é um sujeito ligado Com um crime Um chefão Que ele tem essa esposa A Gilda Só que a Gilda E esse E esse sujeito Que vai trabalhar Vai servir de capanga Tiveram um relacionamento anterior Eles foram grandes Amantes E Ele se encontra Agora era como A mulher do chefe E é um chefe Que ele deve um favor Porque esse chefe O salva Numa situação Que ele podia ter morrido Então ele tem Uma Uma fidelidade Canina Por esse chefe Dele E Ah Ele reencontra Essa mulher E tem uma relação De amor E ódio Que é genial Porque eles Um fica cutucando O outro Dando indiretas O texto É maravilhoso Então é um filme Muito interessante O Gilda E é um filme Que vai catapultar A Rita Hilda Essa estrela Sexual Essa grande Musa Então eu gostaria De passar só dois Trechinhos Daí a gente Começa a ver o filme Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu tenho que achar O capítulo antes Alguma questão Que vocês gostariam Aproveitando De passar só dois Então essa semana Eu assisti um filme De dois mil e seis Que fala Quando o Orson Separou da Rita E ele foi pra Itália E aí quando ele chega Na Itália A Itália inteira Conhece a Gilda Tem posto Sim Não Esse até Ladrão de bicicleta Que é o grande filme Do neoliberalismo italiano O emprego dele É corrar cartazes do Gilda E aliás Tem uma história Eu já vou até adiantar Uma coisa Eu ia falar Era minha frase final Para hoje Mas já que você Tocou Eu vou adiantar O filme Quando ele exige O filme também Termina o casamento Dos dois Então de certa forma Aí tem teorias Que de certa forma O que acontece Com a personagem Da Rita Hayward No filme Tem a ver Com o relacionamento Dos dois Existe também Uma história De que ele Uma vez Orquestrou Ele não devia ser Uma pessoa fácil Mas disse que ele orquestrou Quando ele estava casado Com ela Então ela tinha A situação Da bela E a fera E disse que uma vez Ele criou Uma Ele chamou Uma Pode ter som Que é o momento Acho que ele vai Encontrar a Gilda Só está faltando Você quer colocar A legenda? Acho que precisa Porque o texto É tão bom É esse trecho mesmo Então Diz a história Que ele chama Os repórteres Para casa Ele para a cama E não avisa A Rita Hayward Então Ele dá a entrevista Com a Rita Hayward Acabou de acordar Era meio assustada E ele todo Prosa Dando entrevista Com os repórteres O casamento Não doblou o filme E agora não estou Com os repórteres E agora não vai E agora não vai Tivendo que salte A carne Em manhã As cois As cois As cois Então ele se sente E um 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 e outro e um e um e depois eles vão passar aqui pra gente aquela que a famosa Então, tem esse fato de ele estar trabalhando com a esposa E de procurar, tentar fazer um filme dentro daquelas regras Que é o Impostas É uma tentativa sincera e nós vamos ver isso no restante da carreira dele De tentar seriamente conseguir construir uma carreira em Hollywood E a desconfiança, de certa forma, o cidadão Keynes Que é o grande marco da carreira dele Também é uma maldição Porque a fama que ele adquire Vai fazer com que ele tenha dificuldade no decorrer da carreira dele Porque ele viu um diretor meio amaldiçoado dentro do processo de produção Ele tenta, quer dizer, ele faz Então, preste atenção Preste atenção na questão da música Vou chamar a atenção em alguns trechos Preste atenção nos close-ups Que são belíssimos A fotografia também é bela Porque, por exemplo, quando você fotografa em Acapulco É Acapulco mesmo, filmado na rua Então, tem uma fotografia Parece que você está vendo um estúdio Porque tem um filtro Ele usou filtros O fotógrafo tem um trabalho excelente nesse filme Porque, às vezes, dá a impressão que é estúdio E em determinados momentos Na carta, por exemplo, desse memorando Que o Orson Nelson envia Ele até reclama de algumas opções da edição Porque todo esse trabalho de você filmar Na rua, na locação Se perde Porque as pessoas têm a impressão Que é um fundo Que as imagens estão sendo projetadas no fundo Mais um detalhe O barco que foi usado nesse filme Pertencia ao Arrow Finn Que foi um grande ator do início do cinema americano E até pegou Ele era um grande astro Principalmente do gênero Capo-Espada Ele tinha um centro de bigodinho Então, filmes que tinham espadachinho Era o Arrow Finn E, lógico, pegou o sistema falado Ele tinha esse barco Ele é filmado no barco E o Arrow Finn Até aparece junto com a esposa Em alguns momentos no fundo Ele não trabalha como ator Mas ele só aceitou emprestar o barco Se ele pudesse pilotar o barco Ele não ia dar o barco Na mão de um campeão Então, tem essa curiosidade a respeito Do filme Deixa eu ver o que mais eu poderia adiantar para vocês Então, não vou contar Não presta muito da história Para vocês tentarem acompanhar Mas é uma história Então, está dentro desse estilo do filme noir Da mulher fatal Do narrador em off Dessas histórias confusas Que, às vezes, você não sabe quem é o bandido Quem é o mocinho Mas note como ele vai dando pistas Quer dizer, pela resposta dos personagens Tem uma... A questão da música também Vamos dar uma olhada Que faz... Tem críticas pesadas em relação A quem fez a música Então, ele não escolheu quem fez a música Também, em relação ao cross-up Que ele queria fazer esse filme sem cross-up A sequência inicial Que tem... O filme Uma coisa que até precisa notar A abertura do filme é meio xoxa Porque, não sei Pode até discutir se vocês concordam Que vai ser uma outra coisa Que foi enxugada A gente nota também Que tem um certo exotismo Que vai estar presente em vários filmes do noir Que é a coisa do... 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 Do China Town Do bairro chinês Que é essa coisa do mistério exótico Que está presente... Deu? Opa! Então vamos ver a famosa dança... Você quer a dança inteira? Ah, pode ser Então tem que voltar para nós também Ah, mas acho que isso daí dá para voltar lá no... Que é a famosa dança Que escandalizou A época Ah, você vai ver que não tem nada Nada... Ah... Especial A não ser que foi feito em 1946 Em 1946... Eu vou perguntar se eles querem o noir A gente já pode começar o filme É uma hora e... Pode deixar no ponto Pode deixar no ponto Bom, é isso que eu queria mostrar antes Para vocês poderem acompanhar o filme O filme tem uma hora e 26, eu acho Ah... Não sei se alguém quiser ir ao mangueiro antes Não é? Mas é mais ou menos sobre isso Ah, e de novo Para quem é a primeira vez Que está assistindo a aula Tem uma coisa meio chata É que eu costumo falar durante a apresentação, tá? Ah... Lógico que eu tenho que falar o menos possível Mas chamando a atenção Em relação a algumas coisas Que são interessantes Ou que vocês devem prestar atenção Quer dizer, a gente está sempre Partindo do pressuposto Que vai tornar a experiência de hoje Mais rica Quer dizer, né? Que talvez esses toques ajudem A fazer com que o filme seja mais interessante Então é isso aí Acho que ele está pondo ali um pouco Então nós vamos ver agora A Dama de Xangai Ah... Só um favor para vocês Porque tem lá no momento Quando eles vão ter uma sequência do piquenique Eles vão fazer um piquenique Tem uma música brasileira tocando Eu não lembro Eu não consegui lembrar A lembrar o nome Então se alguém me ajudar a lembrar o nome Porque lembro que eu comentei para vocês Que na época da guerra Ele veio aqui para o Brasil E tem uma história Que ele conta Que ele cita a fortaleza Que está no filme Então tem essa referência com o Brasil Então quem tem um ouvido bom Ou conhecimento musical De igual é do meu Pode ajudar a gente a identificar a música Peraí, não passa agora não Peraí, não passa não Peraí, não passa não Peraí, não está Só está esperando você Ah, sério Peraí 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 No final Quando o Luiz sai da ilha Ela fala como ele se proteger da sereia Então a sereia é até coisa do encanto Da música E pelo cantar Ela prende os marinheiros E os leva à morte Então A Circe ensina Fala para os marinheiros Todos colocarem cera De abelha no ouvido Aí eles vêm escutar o balão das sereias E vêm escapar O Odisseus como é um sujeito extremamente curioso Ele pede para não colocar a cera Mas de ser amarrado no mastro do navio E não ser solto Independente do que ele falar Enquanto ele estiver perto da ilha das sereias Porque ele ia escutar o canto da sereia Mas não teria a ser enfeitiçado Porque o homem que escuta o canto da sereia Mergulha no mar e morra afogado De certa forma Aquele momento em que ela canta A música É nem o canto de sereia Porque ele está meio Decidido a sair daquele Em glória todo Quer dizer, a se envolver Com aquela situação Com aquela mulher casada E Quando ele desce Ele sai do converse Que tem aquela discussão toda A respeito de dinheiro Ele meio revoltado Com aqueles ricos Que só pensam em dinheiro Em morte E ela começa a cantar E aí ele sobe Ainda está enfeitiçado Aí ele não tem mais Escapatória Quer dizer E você tem também Essa coisa dos monstros varinhos Da sequência do aquário Tem uma série de De construções Por exemplo Eu não sei se vocês Prestaram atenção No vestido da moça Da Rita Rei Ela começa com Um vestido branco De bolinhas Quer dizer Tem aquela frase Que a onça não perde As manchas Ela tem um passado Ela tem alguma coisa Quando ele está com ela Ela está frágil Ela está de branco Quando ela está sedutor Ela está de preto No final Ela está de preto Então fica uma série Dessas colocações Ah, bom Mas o que eu estava falando A respeito do canto É uma coisa bem interessante Quer dizer O canto do Sereia Lá com o Circe Isso não estava No material original O produtor exigiu Que a Rita Rei Cantasse uma música Porque ela tinha uma carreira Com cantor E dançarina E Você ter uma música Tema Ajuda a vender Depois disso Ajuda a vender Tocar na rádio Então isso foi Colocado depois Normalmente Não tinha Sereia Quer dizer Foi a existência Do Harry Con Do produtor Que apareceu Então é uma interferência Mas de repente Pode ser uma interferência Talvez o filme Sere isso Isso é uma coisa interessante Quer dizer Então O que denota Que Esse mecanismo Complexo Da interferência Da obstrução Da mutilação Às vezes Do material Pode introduzir Questões Que deixam o filme Interessante Quer dizer Às vezes A versão do diretor Quando é lançada Posteriormente Ela não é tão interessante Quanto a versão original Exemplo Não Não é um exemplo discutível Por exemplo No caso Do break runner Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade De ver as duas versões A grande diferença Das duas versões É que primeiro Na segunda versão Tem uns planos Que são maiores Você tem mais imagem Que não é Que é positivo Mas não é algo Fantástico A outra coisa Que foi eliminado Do break runner Na versão original Que na versão original Tinha uma coisa Que aproximava muito mais Do break runner Pelo Harrison Ford Que é uma narração Até interessante Porque foi feita Aposterior E ele não queria fazer Ele foi obrigado A fazer pelo contrato Então A dicção dele é nenhuma Ele faz com má vontade Mas está lá Na versão do diretor Não tem essa narração Melhor ou pior Não sei É algo discutível Porque essa narração Melhor Por exemplo Se vocês Lembram Um filme Se assistiu Tem um determinado momento Que ele mata Um dos androides Uma mulher androide Atirando pelas costas E ele Dá a narração Melhor E faz uma reflexão Ele diz Puts Que tipo de sujeito Sou eu Que atira Numa mulher Mas tudo bem Uma mulher Mas uma mulher Alborra Uma mulher androide Pelas costas Quer dizer Que tipo de pessoa Eu estou me tornando E a coisa realmente Que poderia ser importante Que seria Que daria o maior peso Para a história Que poderia justificar Essa versão do diretor É o fato De que No conto original Todos os androides Sonham com um unicórnio E o matador E o matador do androides Ah desculpe Estou voltando ao final Mas paciência Espero que você já tenha O título desse filme Há muito tempo Deve ter tudo tido Já deve ter tido A oportunidade de assistir Mas na versão original No conto No livro Os androides Sonham com um unicórnio E o Ripley O caçador do androides Deckard Deckard De Pedro O Deckard sonha Também com um unicórnio Então talvez ele fosse Um replicante Um androide Um androide Mas como é que isso É trabalhado no filme Ninguém conta isso Ninguém fala isso Que os androides sonham com De repente Em determinado momento Do filme Ele sonha Com Então se você não riu Essa informação Não tem menor Revança Em duas versões Isso aparece Não Só na versão do diretor Na versão do Original Não tem o sonho Na versão Do diretor Tem o sonho Mas em nenhum momento Se comenta o fato Que os androides sonham Então tem aquele sonho Mas para você Que está assistindo Não se não conhece o livro Não é uma informação relevante A conclusão Na versão do diretor Ali Na cena final Sim É Mas por exemplo Tem Mas não me engano Tem também No A grande A grande Diferença É o final Porque no final Na versão original Na versão que não é Do diretor É um final positivo Ele sai com a Androide Que ele resolve Não matar E Aparecem Cenas De uma floresta Eu e um discurso Dele Falando Não sei o que vai acontecer Normalmente os androides Podem viver Só três anos Mas me disseram Que ela é especial Não sei Talvez ela morra Três anos Ou talvez ela viva Mais tempo Mas E daí A gente não sabe Se nós vamos morrer Ou não Então termina Com esse diálogo Você passeando Para uma floresta Que eles tiraram Do filme do Kubrick Que não foi Nem eles produziam Eles pegavam O material Que sobrou Iluminado Jogaram o final E botavam essa Narração em off Essa narração em off Na versão final Corta músculo Ele sai com o apartamento Pum Acaba o filme Não tem esse discurso positivo Tipo Talvez possamos ser felizes Aqui por exemplo Tem essa intervenção A gente não sabe direito Como é que seria o filme Concebido originalmente Com 155 minutos E o Orson Well Você não sabe Você mencionou Sobre a sequência inicial Na roça Para perceber Que o filme Perde muito O fato de ser Sim Eu Ali O filme começa Porque normalmente Os filmes Os filmes Do cinema americano Segue uma rega clássica O primeiro momento Do filme Você tem que ganhar O espectador E mesmo Dos outros filmes As aberturas Elas são marcantes Dos outros três filmes Que ele fez Aqui não A abertura é meio capenga Quer dizer Aquela maneira De ele achar A bolsa No meio Tudo parece Meio Atrapalhado Meio Mal explicado A relação Dela Com Com os chineses Quer dizer Ela nasceu Ali na China Ela fala chinês Mas o que isso tem a ver Com Tem uma história Por trás Que a gente não escuta Quer dizer Tem um mistério Ela tem um mistério Por trás Você não sabe Se a versão original Isso foi contada Ou não Então o filme Tem essa Você não sabe Você não sabe Até que ponto Ele é confuso Porque os filmes Feitos nessa época Dessa maneira Nesse gênero de filme Eles eram meio confusos Eram histórias Meio milaborantes Quer dizer Por exemplo Puxa vida Ela olha para baixo No ao do julgamento Ele já Compreende Que ele tem Que é uma dica Para ele tomar o remédio É uma coisa Que se ela não conta É difícil a gente Fazer essa ligação Que ele teria que Tomar o remédio Para tentar se matar Então os filmes Normalmente eram confusos E esse filme Como foi mutilado Como foi editado A revelia Mais coisas ainda Ficaram Sem a gente ter uma certeza Será assim mesmo O que eu acho Talvez a tese Que eu tente Advogar É que Mesmo com essas Imperfeições O que nós temos À nossa frente Já É suficiente Para causar Um profundo deleite Uma profunda Dinheiração Quer dizer A maneira como Por exemplo A sequência Eu tento imaginar Essa sequência Do espelho No final Era para ter 20 minutos Quer dizer Era para ter 10 minutos O que aconteceu? Quer dizer 17 minutos saíram E ao momento dos três Aí você pode pensar Na simbologia Do espelho Das Múltiplas faces Dessa visão Facetada De você construir De você construir Várias imagens Sobretostas Dos três Os três Meus Se completam Quer dizer Ela é a beleza O mistério O outro O outro é a inteligência Mas falta O tônus muscular Quer dizer Ele anda Ele é um homem Incompleto Quer dizer Ele fica muito Cravo No andar Que ele não pode Biologicamente Ele não pode Satisfazer a mulher Ele tem Falta a coisa nele E o outro Que é um toro Que bate em três Quer dizer Mas não é muito Grilhante Às vezes ele é esperto Mas às vezes ele cai Aquela história Do sujeito Pedir para ser morto E não vai acontecer Nada com você Você vai confessar Você vai assinar E ele entra nessa Totalmente inocente Quer dizer Então o filme Ele demanda Que você aceite Algumas coisas Sem questionar O mundo Agora a gente Não sabe até De que ponto Isso seria natural Porque vários filmes Nesse jeito Gênero São assim E a figura Então era muito comum Que a figura do narrador Surgisse depois do filme Não é que ele é conseguido Desde o início Você tinha o roteiro Que era escrito Com a figura do narrador Então chegava A determinado ponto Que a história Estava tão confusa Que você botava No narrador Depois o narrador Aparecia para ajustar A história E aqui parece Que o processo Foi meio assim também Porque O roteiro Que foi escrito Por Orson Welles Era meio escrito Na obra Também Então as vezes Os atores Estavam chegando E que estavam chegando E que estavam fazendo O roteiro Essas coisas Então Quando você escreve O roteiro assim À medida que você vai fazendo O filme Aparece em muitos buracos Então ele está inserido Dentro desse gênero Que isso é comum O filme no A O filme B O filme de gangster O filme de detetive Americano Que eram filmes feios Só tocam em casa Quer dizer Tem mais ou menos Já essa estrutura Deixa eu ver O que mais Ah Ele vai falar Da coisa Do texto Que ele fala Deixa eu ver Se eu consigo Baixar aqui Porque é o nome De mim Então Ah Obrigado Pela Eu sabia Que eu era Embarroso Mas eu não sabia Qual era A música Então ele tem aqui Ele faz Ele escreve Um memorando De nove páginas Eu vou Tentar traduzir Aqui algumas A música título Na pré-estreia Que era Uma música provisória Foi escrita Por um compositor Desconhecido E embora Não tenha sido Escrita para O filme Essa música temporária Do título Tem uma atmosfera De Escuridão De sombras De ameaça Combinado Com algo Romântico E Lush Bom Que a torna Assentável A A A A ideia Musical Que está sendo Desenvolvida Pelo presente Compositor Ele não está gostando Porque você está usando Um tema Um tema só Uma canção popular No maior número possível De Arranges Apesar das referências musicais Mas a música tema Please don't kiss me Que é o nome da música Que a guitarra canta Em Qualquer Passagem Qualquer ponte Uma passagem De um plano Para o outro E também Quase Em vários Momentos Como Música De fundo Ele está desconfortável Com isso Ele diz Que a música É agradável E deve fazer Muito sucesso Deve fazer Um bom sucesso Nas paradas Mas O filme Não é Uma comédia musical O músico É um devoto Ardente De um tipo Véio De De Composição Nos nossos Conhecido No nosso Negócio Negócio De cinema Como um tipo Disney Em outras Paradas Se alguém Cai Ele faz Um som De queda Porque Orquestra E assim Por diante Eu pedi A montadora Fazendo um corte Então faz um conselho Para a montadora Aqui por exemplo Não há nada No fato Da Rita Mergulhar Que exija Um crescendo Musical Da orquestra O que importa É a beleza Da Rita E o tom Malvado Sugerido Pelo Carro Pelo Personagem Do Crispy E a confusão Que o Michael O Harry O outro personagem Está naquele momento No barco Qualquer um Desses itens Poderia Inspirar a música Ao invés De tratar O mergulho Dela Com o clímax Da sequência E transformar Em uma sinfonia Boba Toda Como se fosse Um Aí Ele se sinta O Pluto Batendo No prato Ou O Pato Donald Pulando No espaço Não existe Uma atmosfera Sonora No barco Então ele faz Críticas Deixa eu ver se eu acho Alguma outra coisa Ah Então ele fala Do piquinho Então esse tipo De mundo Tá Deixa eu falar Da música Ah Não Deixa eu pegar Mais pra frente Ah Então a cena Do aquário Precisa de mais Eco Ele via Que a conversa Deles Ecoasse Como se fosse Um ambiente Maior A gente não percebe Eco E ele fala No final Toca A música Please don't Kiss me again Então ele diz Que o décimo Trabalho De dubragem E de música Destrói A personagem A fuga Do Michael No Pia Naquele momento Que ele dá o tiro E sai correndo Então O que mais A batalha A batalha final Com a quebra Dos espelhos Não deveria ter música A música final Novamente Faz referência Ao please don't kiss me Esse final É obviamente O uso dessa música No final É obviamente Um ponto de vulgaridade E provoca E atrapalha A conclusão Do filme Então ele escreve o memorando Com vários Tópicos Que desagradavam Na feitura do filme É evidentemente Que nada Do que ele Pediu Justificou Aconteceu E ao contrário Do A marca Da maldade Que existia Um material Que não foi refeito Segundo as especificações Do Orson Welles A gente até vai poder Discutir um pouquinho Qual é a diferença Aqui não tem Então a gente não tem como ver Que seria o filme Do Orson Welles A ver como se viu Isso é muito Bom Deixa eu ver Se eu acho que falei Tudo Falei da Circe Falei da Sereia Bom Acho que é isso Vocês tem alguma Coisa a acrescentar A perguntar A relacionar Com os outros filmes Vocês já tinham visto esse filme? Não Eu já Você já tinha visto? Aqui ano passado Ah é Ele passou A segunda vez Fez diferença O filme ganhou Perdeu Você achou que o filme Melhorou O filme piorou Você teve Qual os coisas foi? Não Mesma coisa O que eu entendi Da primeira Entendo Não acrescento a nada O filme foi confuso? Foi Vocês acharam mesmo O filme meio Confuso Uma solução Meio do nada O comer Para mim Assim A parte que eu mais gosto É a parte que Quando ela vai procurar ele No bairro chinês Porque todo mundo Parece conhecer ela Sim Ela tem um passado Que não é trabalhado Ela parece uma mafiosa É a parte que eu mais gosto Mas está bem confuso O começo mesmo Quando ele acha A bolsa dela Com um cigarro Com um cigarro No começo E é Essa parte é mais confusa E a questão de acharem Que acabaram com a beleza Tem gente que até Eu até trouxe Um jornalista escreveu isso Deixa eu pegar daqui Se você o acha O dono do estúdio Achava Ele achava absurdo Que ele tinha conseguido Enfeiar Deixar feia A Rita Hayward Que era o grande patrimônio Do estúdio dele Mas aí Um jornalista Do Los Angeles Examina Deveria existir uma lei Contra esse Tipo de assassinato Que o Orson Welles Cometeu Ao fazer um filme Chamado Dama de Xangai Eu consigo imaginar O Harry Cohn O chefe Chegado ao Estúdio Colúmbia Deve sentir a mesma coisa Depois de 86 minutos Que o William Wonderwells Quer dizer Tive no meu barato Essa coisa do Garoto Maravilha Completamente destruir A beleza Gramour E a pelo feminino E a pelo feminino De Rita Hayward Sem dizer nada A respeito da ilusão De ela ser uma atriz O que Mr. Coyne Gastou muito tempo E carinho Tentando construir A carreira dela Vocês acham que Que essa Que essa Concepção Que Errefeiou o Gil Do atacar Não Eu acho que ela estava Mais bonita Então É Cabelo mais curtinho Deixou ela Mostrando mais a bebida Do que o cabelo Mas é uma coisa Manuca De repente De você condenar O filme Que Que é uma coisa Meio de fetiche Da impressão Que o Foto era ter aquele Cadeirão Que era uma marca Registrada dela Porque era dançadinha Então quando ela dançava Aquele cabelo Esvoaçava Mas No filme Isso parece que Algumas pessoas Justificam que o filme Foi um fracasso Por causa disso Parece um exagero Mas na época Fazia sentido Por algumas pessoas Hoje É difícil a gente pensar Que tal ideia Possa ter surgido Você poderia dizer Alvinho foi um fracasso Porque ele é confuso Alvinho foi um fracasso Mas Atribuir isso Como É um livro esquisito Mas de que ano Esse filme? 47 Sabe aí Dentro do contexto histórico Precisa ver Se era comum Uma mulher Usar cabelo curto Porque não é só o fato De ser a Rita Hayward Hoje é comum Hoje De ser um milhão De cortes diferentes A época Porque assim De repente Se a época Era incomum Aí justifica-se Pela visão Uma mulher Não é só o fato De ser assim A Rita Hayward É uma mulher De cabelo curto E ainda a Rita Hayward Meu Deus Que horror Eu estou tentando Sem pensar muito Eu diria que Existia mulher Esse cabelo curto Sim Mas eu não sei Eu até Você foi investigado De repente Você precisa ver Em outros filmes Mas até porque O próprio papel dela Eu acho que é legal Ter sentido A mudança do cabelo O papel dela Nesse filme É totalmente feijudo Sim O papel Ela é uma mulher Ela não é sedutora Ela não é sensual Ela não é sensual O que o contrário É uma beleza Delicada Filha Uma mulher Que requer cuidados É totalmente diferente Do outro papel dela Às vezes Para desconstruir Aquela Aquela atriz Que a pessoa O próprio cabelo Já fazia Talvez Talvez tenha Eu acho que tem Mas é O que eu acho Maluco É que de repente Isso era a coisa Uma das coisas Que se discutia muito Na época Que parece hoje Não é Não é Não parece Nesse setor No destaque Não tem outras Qualidades Ou outros defeitos Que poderiam ser abordados Com muito mais Com muito mais interesse Quer dizer Para quem não viu A sequência dos espelhos Chamou a atenção Nossa Achei bem interessante No período Imagina você fazer hoje Uma sequência É muito difícil Porque você filmar Com o espelho A chance de aparecer A câmera Aparecer a equipe E você tem que mudar As posições É muito difícil Fazer aquilo E ele Então tinha um material Enorme Construiu Em vez de 20 minutos Ficou 3 minutos Essa ideia Os espelhos Partiu Outros Diretores Utilizaram Isso Não Você tem espelhos Que Eu já vi isso até Tipo Desenho animado Descovidor Não O espelho Por exemplo O espelho Como Uma entidade Como Tem muito Por exemplo No expressionismo Alemão Quer dizer Ele tem uma Nos filmes Do Jean Renoir Porque Jean Renoir A regra do jogo Por exemplo É um outro diretor Que Tenta evitar Fazer o corte Então A câmera se movimenta Os atores se movimentam Como o Orson Welles Então esse filme A regra do jogo Também é um Vira e mexe Nas listas Dos 5 maiores filmes A regra do jogo Também Do Jean Renoir Então ele usa Muita coisa Do espelho Porque É uma maneira De você Mostrar o diabo De duas pessoas De repente Com uma de costas Para a outra Mas você está vendo o rosto Através do espelho Então o espelho Sempre aparece O espelho Tem um significado Simbólico Nós vimos o espelho Nos outros filmes Também Do Orson Welles E aqui Esse espelho É a conclusão É o clima Do filme Quer dizer Então há esses 3 personagens Que se complementam Que interagem É um triângulo Que é uma coisa Acho que depois Do casal É a construção Amorosa Mais comum Quer dizer É um triângulo Amoroso Está lá Quer dizer Os 3 Naquele meio Você tem Você tem as facetas Você tem Faces Apresentadas As pessoas Quando atiram Ele até fala Isso Estou atirando em você Você atira no espelho Atira em si mesmo Um é reflexo Do outro Então tudo isso Emerge Desse 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 uso dos espelhos Que foi reutilizado Várias vezes Até Imagina O que esse filme Tem a ver Com Operação Dragão Do Bruce Lee Tem tudo a ver Porque o clima De um filme Não termina aí Um espelho Quer dizer O Bruce Lee lutando Contra O vilão E eles estão lutando No espelho Quer dizer E ainda não sabe Ele tem que destruir Os espelhos Em outros filmes Também lidam Com Também Você tem Então Eu falei Do 007 Tem um filme Do Conan Com Schwarzenegger O Conan O destruidor Tem que Ele tem que Destruir um feiticeiro Numa sala de espelho Essa coisa Do espelho É Interessante Eu acho Que não é dele Quer dizer O espelho Do ponto de vista Mítica É muito maior Quer dizer Mas Note que Em mesmo Literatura O espelho Já tem um caráter Simbólico Anterior Tanto que O argentino Borges Fala muito Dessa coisa Do espelho E Quando ele faz O Borges Faz análise Também Do Orson Helms E ele fala Que Borges Gostava muito A questão Do labirinto E o Orson E ele fala Que o Orson Wells E o cidadão Ken em particular Tem muito a ver Com essa coisa Do labirinto E é o pior Tipo de labirinto Que é labirinto Que não tem centro O pior tipo De labirinto É labirinto Que você não consegue Ter um centro De onde Você não tem referência Então De certa forma O Orson Wells Entra Nesse Nessa questão E aí A gente pode unir Essa mitologia Essa simbologia Do espelho Da viagem Do Ulisses Da sereia Todas as coisas Estão lá Estão invertidas Na narrativa do filme Tem outros níveis Possíveis de leitura E do ponto de vista Fotográfico É muito interessante Porque tudo isso É feito Quer dizer A maior parte É feito Na rua Em Acapulco Em São Francisco E não era comum Você pegar o Orson Wells Na época O Orson Wells O tempo todo Raramente Ele filma Na rua Quer dizer Ele sempre põe Um ator O ator Dirigindo o carro Tem o tal Do Beck Projection O que é o Beck Projection? O ator Está no estúdio Dirigindo o carro E atrás dele Numa tela branca É projetado Um filme Da rua Então ele está dirigindo E o filme Na parte de trás Está passando atrás É assim Que A maior parte Dos diretores Fazem isso Usam o tal Do Beck Projection Esse filme Estúdio Se o controle Maior De iluminação Dá menos trabalho E ele não Ele vai na rua Ele tem tudo É o mais difícil Então usa A luz solar Mas aí tem que conversar Isso com o rebatedor Com o filtro É um filme Interessante Nesse aspecto Alguma outra questão Quer dizer Para vocês Alguma coisa Chamar a atenção Comparação dos outros filmes Aquele filme Tem um filme nacional Da Mourinho Cine Xangai É Sim É É uma referência É É uma referência Com o Antônio Fagundes Com a Ai meu Deus Uma intergrança Isso Então tem Mas por exemplo Como eu falo O Cui Que é um dos grandes cineastas Quer dizer Que são brasileiros Que fez A Corte Vazia O primeiro filme dele Também tem Uma sequência Com espelhos Que é uma Que é um Que depois que ele fez É uma coisa Que lógico A pessoa fica fascinada As coisas Ah e a coisa Da referência Do Do expressionismo alemão Quer dizer Eles conseguiram identificar Aquelas imagens Muito Bebeu naquela fonte Quer dizer Então É intencional Até na lista Dos filmes Dos filmes Que mais Influenciaram Eu acho que entra O gabinete Do Contro Caligari Entra a regra do jogo Que eu falei Que é um dos meados Interessantes Que o Jean Renoir Filma Dessa maneira Quer dizer Evitando o corte Então E note Ao evitar o corte Tem depupagem Porque as vezes A câmera está no rosto Do ator Está no primeiro plano Ela recua E aí vira um plano geral É como se estivesse fazendo isso Com cortes O Jean Renoir Também faz isso Tem um movimento De câmera Ou os atores Esse movimento Do quadro Uma coisa que ele faz aqui Então tem esse Mas o filme também Foi um fracasso E como eu disse para vocês O filme é exibido E também Encerra o casamento Dele com a Com a Rita Reina Então Foi um fracasso Alonso Foi um fracasso Comercial também E vai dar o riso E na semana que vem O filme do Máquina A primeira produção E a adaptação De jeito Então Então Nesse Alguma outra Questão A Cris fez uma observação Interessante Tem uma cena Que eles estão conversando Na mesa Na mesa está ele E os outros Três marinheiros Tem um rapaz Numa jukebox Que até nessa hora Você citou Vejo o plano Como ele não atrapalha Ninguém O diálogo E a posição Dos atores na mesa O Tarantino Aparentemente copiou No cães de aluguel Que é muito parecido A cena Do cães de aluguel Com esse Copiou não Quem inspirou É muito parecido Digamos assim Do ponto de vista Do aprendizado De se fazer cinema Mesmo que o sujeito Não tenha necessariamente Copiado intencionalmente Que no caso do Tarantino O Tarantino É um cara que Viu muito cinema Então não é nenhum absurdo Que ele tenha Mas ao ver Esse tipo de composição No Eu acho que um exemplo Muito legal Que nós vamos dizer É a marca da maldade Porque na marca da maldade Isso é muito patente Porque você tem grupos E aí Lembra teatro grego No sentido Que você tem o couro Você tem os personagens principais E o couro São os quadruvantes Então Os quadruvantes De repente Eles entram em um quadro Deixam um buraquinho Naquele buraco Entra O personagem principal Diz o texto dele E sai E aí depois Eles se rearranham Tudo parece muito bem Articulado Montado No posicionamento Dos personagens Então tem isso Quer dizer Tem essa coisa Do enquadramento Quer dizer Essa movimentação E dessa Pode até ser Não é nenhum Não é nenhum Não sei que é nenhum absurdo Não A gente até podia rever Quer dizer De novo Quer dizer Mesmo que não seja Verdade Do ponto de vista Factual Se de repente É o mesmo Enquadramento Está mesmo A disposição Isso por si só Gera uma análise Positiva e interessante Como a análise Que eu fiz Com o canto da semeia Quer dizer Tudo bem Uma análise Não estava pensada Originalmente Bom Mas Depois que foi feito É possível O filme É muito mais Do que As intenções Das pessoas Que realizavam o filme Quer dizer O filme Se cria Na nossa cabeça Também Um exemplo Extremamente interessante Disso É que o Bazin Uma vez Existe um filme Chamado A Malvada Com a Beth Davis E ele escreve Um puta artigo A respeito De um determinado Momento-chave Que a Beth Davis Está sentada Na escada E ele dizendo O que significava Isso Bom Depois Perguntando para o diretor Por que ele estava Sentado na escada Bom Ela estava Pé machucado E Era maneira de se fazer Filmar Sem Sem criar Um conflito Bom Ah Isso Isso Desqualifica A variação Dele Não Porque Os detalhes Se você conseguiu Enxergar A aceleração Mesmo Ela não Tendo um Sino intencional Ótimo A arte Tem a ver Com isso Mas Alguma coisa Bom Então agradeço Vocês E semana que vem Macbeth Macbeth Então primeiro Shakespeare Do Orson Welles Obrigado 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 E aí